Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao Templo do Bruxaria, Bruxa Gabi que vos fala. Vou falar com vocês hoje sobre um assunto muito legal, mas antes eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para o YouTube saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Dezembro de 2023, quero que sejamos 10 mil seguidores e tomara que consigamos esse número, tá bom? Bom gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre o coletivo do Exu do Ouro, né? Muita gente fala pra Gabi, mas eu nem conhecia esse Exu. Por que que você trabalha com esse Exu, né? É o seu Exu frenteiro? É o Exu que você trabalha? E vou falar sobre ele. Bom gente, o Exu do Ouro não é o Exu que eu trabalho oficialmente, por isso que é um Exu que eu trabalho só uma vez por ano e eu desenterro ele, literalmente sim, eu desenterro ele, ele fica dentro de um baú enterrado e uma vez por ano eu tiro toda aquela egregora dele. Por que enterrado? E eu vou falar pra vocês, tá? Mas não é o Exu que eu trabalho. Ainda vou trazer os Exus e as Pombogiras que eu trabalho, sou Kimbandeira, sou da Kimbanda Luciferiana e eu tenho sim meus Exus e Pombogiras, mas aos poucos eu vou trazendo alguns Exus e Pombogiras pra vocês conhecerem, tá bom? Hoje eu vou falar especificamente desse Exu, o porquê que eu faço coletivos dele há tantos anos, né? Já são muitos anos trabalhando com ele e vou trazer um pouco da história e o porquê que eu desenterro, tá? Bom gente, pra quem não conhece o Exu do Ouro, ele é um Exu que ele pertence à vertente de Oxum, tá? Oxum, quem não conhece, é uma orixá das águas doce e ela é ligada muito à prosperidade, finanças, tá? E dinheiro, tudo reluzente. Mas eu vou contar pra vocês esse Exu. Esse Exu, ele é ligado muito à questão da falange dos Exus de fortuna, Exus de sorte, Exus ligados ao dinheiro. E aí, por que que ele ajuda a tantas pessoas, tantos anos e por que que eu faço esse trabalho anual e por que que eu não trabalho com ele com frequência? É um dos Exus mais exigentes e difíceis de trabalhar. Eu conheço muita gente que fez coletivo de Exu do Ouro com outras pessoas que foi oferendado de maneira errada. E aí, o que aconteceu? A vida da pessoa foi pra lama, porque é um Exu que se ofende com facilidade. É um Exu que se não for oferecido as oferendas de forma correta e as coisas de forma correta, ele se ofende e destrói a sua vida. Então, sempre busquem magistas grandes e poderosos. Primeiramente, Exu do Ouro não come no chão. Então, se atentem a isso. Se vocês estão participando de um coletivo e o coletivo tá lá no meio do barro, o Exu do Ouro no chão, ele não come no chão. Então, cuidado com esses magistas, com esses pais de santo que tão fazendo errado, tá bom? Cuidado, porque isso pode custar. Sou 2023 todinho no cocô, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, eu vou contar a história de um Exu que faz, pertence, né? A falange do Exu do Ouro. Cada Exu tem uma história em terra. Nem todos morreram e nasceram da mesma forma. Então, eu vou contar a história desse Exu e o porquê que eu enterro ele e desenterro, tá bom? Ele é somente nesta data. O Exu do Ouro, gente, ele é um Exu que há muito tempo atrás, ele era um minerador e ourives. Era um artesão de extrema eficácia e as suas joias eram muito vendidas em todo o mundo, tá? Ele era principalmente quem fazia as joias para os reis e rainhas, tá? Então, ele era um Exu. Era um homem, né? Ainda não era um Exu, mas ele era um homem que fazia joias aí para muitas pessoas da alta sociedade. Então, ele era aclamado e o nome dele era Adrian, tá? Esse Adrian, ele fazia as melhores joias e ele fazia os melhores garimpos. Ou seja, ele sabia quais mineradoras tinham as melhores joias, o melhor ouro. E ele fazia de uma forma que o diamante ficasse inquebrável. Ele trabalhava com pedras preciosas, né? E assim, pedras que eram muito solicitadas pela alta hierarquia. Porque sabiam que, por exemplo, iam poder ir para guerras ou festas, que fosse qualquer lugar e não quebraria. Seriam joias passadas de geração, 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 geração e estariam intactas. E aí, ele não casou. Ele não teve filhos. Ele foi requerido por muitas mulheres. Ele era um homem bonito. Ele era um homem atrativo. Mas ele estava muito feliz com a área dele, com a função dele. Só que ele começou a ficar obcecado. E aí vem o pecado. Começou a ter o quê, gente? O pecado da ganância. E ele começou a ficar extremamente ganancioso. Quando ele foi ficando cada vez mais ganancioso, ele queria ainda mais, ainda mais, ainda mais. E aí foi solicitado para ele que ele fizesse a busca de um diamante azul. E nessa de ele buscar um diamante azul, ele saberia talvez onde pudesse ter. Que era uma mineradora que ficava embaixo de uma cachoeira, muito perigosa. Mas ele queria mostrar esse diamante, porque ele já tinha conseguido um exemplar menor neste mesmo local. E aí os colegas de trabalho, vou falar assim, as pessoas que trabalhavam para ele, os garimpeiros, falaram para ele da seguinte forma. Chefe, chega, você já está milionário, você já está mais velho. E essa viagem vai custar a nossa vida. É muito perigoso ir até lá. Porque já está um solo muito úmido. Se você continuar abrindo, vai desmoronar em cima de você. E ele respondeu, vocês não querem ir, vocês ficam e percam o seu emprego. E aí ele mandou mesmo as pessoas embora, sem dó nem piedade. Acabou. Mandou embora e é isso. Tá? Ficou por isso mesmo. E aí ele pegou as ferramentas dele, a gente está aqui no meu olho. Ele pegou as ferramentas dele e foi sozinho embaixo dessa cachoeira. E aí ele achou o diamante azul que ele tanto buscava. Só que então, desmoronou e ele ficou lá dentro. Só que ele não morreu no momento. Ele passou fome e ele morreu de inanição com o diamante em mãos. E aí quando ele acordou, ele era uma alma vagando, penada sobre a cachoeira, sobre a região. E ele não entendia por que ele estava preso. Por que ele não foi nem para o céu. Vamos supor assim, naquela época se acreditava dessa forma. E essa história que foi contada assim, ele não foi para o inferno, ele ficou preso. E aí ele sentou-se na beira da cachoeira, começou a chorar. Porque ele estava preso, ninguém podia vê-lo. E ele não conseguia se desprender daquela região. Era como se tivesse um portal impedindo, ele ficou lá. E aí, nessas lágrimas, ele gritando, por quê? Por quê? Por quê? Eu nunca fiz mal a ninguém. E aí, ecoou-se a voz de Oxum, de dentro da cachoeira. E ela disse, você nunca fez mal a ninguém, mas você fez mal a você. Alma suicida. Você foi ganancioso, ambicioso e nunca amou. Você nunca buscou o amor. Mas você praticou a caridade. Porque eu sei que muitas das vezes que pediram na tua loja prato de comida, você parou o seu manuseio do seu ouro e foi dar comida para quem precisava. Mas você precisa evoluir esse teu espírito. Porque esse teu espírito ficou preso na matéria, ficou preso no ouro, ficou preso no diamante. Então, você vai ajudar aqueles que precisam de prosperidade, mas que também precisam de amor. E você vai ser o Exu do Ouro. E aí, ele foi proclamado aí para Exu do Ouro. E é uma entidade que eu deixo enterrada o ano todo para pegar a energia do quê, gente? Da terra. A energia dos minérios. A energia do poder. Por que eu não trabalho o ano inteiro? Porque é um Exu que quando ele está em terra, quando ele está no altar, na oferenda, tem que estar tudo impecável, tem que ser um espaço só dele, porque ele não divide altar, ele não divide chão, e ele tem exigências de a vela nunca se apagar. Não pode ter Exu do Ouro e deixar a luz apagada, porque ele morreu no escuro, ele morreu na inanição. Então, ele não gosta de luz apagada. Então, eu deixo ele dormindo, enterrado, aquela energia parada, para quando eu ativar, e os dias que eu trabalhar com ele, não deixar que a luz se apague. Então, eu acendo uma vela atrás da outra, uma vela atrás da outra, uma vela atrás da outra, para que ele possa ter aquela iluminação espiritual e fazer o trabalho para vocês com qualidade. E é por isso que eu trabalho com esse Exu maravilhoso. E o que ele faz na vida de vocês? É um Exu, gente, que não é fácil de trabalhar, porque ele é um Exu que tem toda a exigência do garimpo, toda a exigência do manuseio das joias. Então, a exigência de colocar cada pedra em cada lugar, de dar um formato naquela joia, então ele é muito exigente. E ele exige locais muito claros, muito limpos. Ele não gosta de sangue, ele gosta de oferendas muito douradas, tudo muito dourado, tudo muito brilhante. Então, é um Exu que exige muito de vocês. Então, eu não recomendo Exu para qualquer pessoa trabalhar. E tomem cuidado com quem vocês vão fazer essa oferenda, este trabalho. Porque é um Exu que ele pode evoluir muito, mas ele pode te prejudicar muito se você não souber lidar com ele, tá bom? Então, é isso, gente. Vou trazer outras histórias para vocês. Estou com o coletivo de Exu do Ouro aberto para dia 31, todo filmado para vocês. A energia da virada do ano, a energia de Grégoras. Para quem não sabe, por que eu faço na virada do ano? Porque 31 do 12, que é a nossa virada, ela é comemorada com o quê, gente? Com fogos. Os fogos são usados desde os primórdios do tempo. Por que foi criado os fogos de artifício, né? Isso foi criado lá no Oriente, para poder afastar os maus espíritos. Então, eu junto o afastamento dos maus espíritos com aquela Grégora de novidade, com a Grégora do ano seguinte, um novo recomeço. Porque aquilo é um comando geral para as pessoas. Porque elas estão tentando um novo recomeço, um novo ano e muitos uma nova vida. Então, trabalhar com o eixo do ouro para fazer limpeza espiritual, abertura de caminhos, conseguir um novo emprego, prosperidade e retirar carmas e bloqueios de erros que você cometeu no passado. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço por tudo. Um beijo e até mais! Tchau, tchau! Então, vamos lá.